Jogo de Palavra As entrevistas de Rui Miguel Tovar Olá, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra aqui na Rádio Renascença O convidado de hoje é Fernando Mendes ainda hoje, e vai ser assim durante muitos anos a respeito do eu o único a jogar nos 5 campeões Benfica, Porto Sporting Bom Mendes, Boa Vista se bem que quando representou o Boa Vista o Boa Vista ainda não tinha sido campeão mas ficou assim conhecido obrigado pela tua presença ainda por cima apanhaste-me ali no café apanhaste-me mais cedo, ainda bem ainda te quero ver um cigarro ainda te quero ver um cafezinho isso não é comigo, pegar os cafés há pouco tempo esteve com a Aureli Pereira e falámos sobre aquela final lendária das camadas jovens 5-0 Braga em Leiria em que tiveram que ir todos de carro porque o autocarro do Sporting avariou avariou, não é? avariou o que é que tu lembras desse dia e desses tempos das camadas jovens do Sporting? antes de mais obrigado pelo convite para mais vindo de quem vem não era impossível quase de recusar acho que é um gosto e um prazer estar aqui na tua na tua companhia sabes que o Sporting sempre foi um clube em termos de camadas jovens bastante diferente dos outros as pessoas em si quem trabalhava o aproveitamento que nós víamos na altura de jogadores que saíam para a equipa para a equipa principal e sempre houve muitos no meu tempo havia o Mário Jorge o Carlos Xavier o Morato ainda era eu mais miúdo ainda o Venâncio uma série de o Inácio o Salvo Erro também que veio das camadas jovens mas já um bocado mais mais antigo e sempre havia essa essa capacidade e essa vontade e esperança esperança de de chegar à equipa principal que era difícil claro que era difícil ainda para mais as condições que nós que nós tínhamos na em Alvalade apesar de ser um clube grande que era nós treinávamos ao lado do pavilhão que chegava a treinar sei lá duas ou três equipas ao mesmo tempo pegado naquele 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 peladinho aquilo naquele praticamente não era não era treinos era era a capacidade e dos treinadores também em em se adaptar ou as condições que o clube o clube oferecia na altura e apareceu muita gente apareceu muitos jogadores ali os corésimos os filhos ah sim claro uma série de de gente e depois era todo o esforço que nós fazíamos também para por exemplo eu vim de Montes hoje em dia há aquela facilidade de os pais vão-te levar claro tu não tu ias sozinho ias sozinho e muitas das vezes com o futro também numa altura o que? como é que era? autocarro para o barco? o barco para... não posso dizer olha saíamos eu saía da escola às três e um quarto às três e um quarto vinha a correr da escola para apanhar o barco das três e meia das três e meia e depois tinhas um barco mais tarde quatro e meia cinco horas que já não dava para chegar a tempo já não havia agora os barcos são vinte minutos antigamente era uma hora e se apanhasse a maré contra ainda era uma hora uma hora uma hora em quarto para chegar ao terreiro de passo olha posso dizer que a primeira vez que vim sozinha a primeira vez que vim sozinha eu miúdo para os iniciados fui assaltado logo em entrecâmbios roubaram um fio antigamente tínhamos aquele fiozinho com o primeiro dente com o primeiro dente que caía fui logo assaltado em entrecâmbios e depois era todo aquele o esforço que nós fazíamos depois tinha que chegar ao terreiro de passo tinha que esperar para o autocarro muitas das vezes o autocarro estava atrasado tinha que ir a correr a correr até quase ao recio ou à praça ali à praça do comércio para apanhar o metro depois apanhava o metro que era até entrecâmbios depois aconteceu aquela história e depois nas outras vezes ia de entrecâmbios como o treino normalmente era ali às seis da tarde porque depois havia eram muitos jogadores da margem sul havia muitos nas camadas jovens do Sporting da margem sul os barcos por exemplo ao Montes o último era às dez era às dez da noite e acontecia que depois saía de entrecâmbios e ia a correr outra vez até ao estádio de Alvalade os quilómetros que eu não fazia a quase dia sim dia não e fizeram treino já chegavas ao treino no topo da forma mas sabes que isso foi coisas que fizeram crescer a idade que eu tinha eu, o Flutre e muitos outros fizeram-nos crescer em termos mentais toda aquela responsabilidade que nós que nós tínhamos mas era um prazer tremendo fazer tudo isto e chegar ali e treinar e fazer aquele equipamento o Aurelio Pereira o César Nascimento apanhei uma série o Osvaldo Silva o Osvaldo Silva o Tomé o Mr. Tomé também o Fernando Tomé o Fernando Tomé apanhou nos Júniors o João Barnabé o João Barnabé apanhei todas essas pessoas várias o Marinho o Mr. Marinho e depois vou aí contar agora daquele jogo quando andávamos na nós normalmente havia hoje em dia acho que isso até acontece hoje em dia tens para ali subs até 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 chateia antigamente nós tínhamos a felicidade de normalmente quem se destacava por exemplo nos iniciados ou fazia um pouco a diferença jogava na camada acima nos juvenis nos juvenis era iniciado juvenis e júnior havia essas camadas só havia isso mas eras iniciado sobressaías e jogavas muito por juvenis só vinhas fazer os jogos dos iniciados quando eram aqueles jogos mais mais complicados era juvenil jogava-os por júnior só vinhas aos juvenis quando eram os jogos mais 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 complicados e esse jogo foi foi a conta de toda essa história ficámos sem sem autocarro e fomos todos com os carros dos nossos dos nossos familiares e foi aí que fiz um jogo excelente sim depois-te eleito o melhor em campo sim fiz um jogo um jogo marquei um golo e tudo sim marquei um golo e foi aí que tu jogaste a lateral ou a média a lateral e quem é que estava à tua frente? acho que era o Lima ok penso que era o Lima na altura depois jogava o Baltazar também o Litos tínhamos uma equipa uma equipa excelente e foi aí que que comecei a sobressair mais na depois um ano a seguir foi para o Júnior e depois as coisas começaram-se a desenredar com o Mr. Marinho e depois o Mr. Tomé começaram-se a desenredar sempre da sua previsão do mestre como esta o Aurelio estava sempre era sempre a pessoa cada mau mínimo problema venham cá que tem para falar com a gente sempre isso sempre foi porque era um problema de quê? tipo estás a falar disso dos transportes? não não há disso problemas lá do dia-a-dia por exemplo estás a treinar miúdos uns com os outros há sempre chatice e ele é uma espécie de conselheiro não era puxões da orelha também dava alguns mas sempre foi uma pessoa bastante tranquila e era o L de ligação que os nossos pais iam sempre ver a grande maioria dos jogos era sempre aquele L de ligação que normalmente os pais iam perguntar como é que ele estava a portar que os meus antigamente eram mais um pouco mais complicados e foi aí que comecei depois das seleções havia tudo isso havia tudo isso os campeonais da Europa quem é que te chamou quem foi o primeiro selecionador a chamar-te? acho que foi o o Zé Augusto o Zé Augusto nos iniciados depois o Vinícius e apanhei sempre nas camadas jovens da seleção acho que foi sempre o Zé Augusto apanhei o Juca também já na parte o Carlos Queiroz como 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 sénior também ainda apanhei ainda apanhei quando foi aquele o Cássio Saltilho a transição ao Rui Ciabra não será? Rui Ciabra não estou metido nessa confusão eu fui internacional lá depois dessa confusão quando houve aquele boicote dos jogadores que se recusaram a ir à seleção e eu apareci apareci o mal dos outros às vezes e apareci e apareci por aí portanto a minha carreira foi-se a nível de camada jovem foi-se desenrolando desenrolando por aí e quem te lança no Sporting Sénior eu comecei eu comecei no Júnior de vez em quando ai depois vivia vivia um ano um ano e pouco no centro de estágio e depois fomos viver eu e o Lides para aqui em todo o Lambert vivíamos os dois e treinava a grande maioria das vezes que a equipa principal do Sporting sempre de Júnior e chegava ao fim de semana e ia jogar pelo Júnior apanhei a parte do Toxac com o Pedro Gomes com o Toxac com o Pedro Gomes e o primeiro jogo que eu falei era o Toxac excelente excelente grande treinador e grande homem e era diferente nós estávamos habituados aos nossos treinadores que são excelentes mesmo antigamente nós sempre tivemos treinadores treinadores excelentes só que eram pessoas tu achas que eram pessoas com outras mentalidades as coisas eram é normal isso isso acontecer e tive depois ele saiu ele saiu três jogos ou quatro jogos do final três ou quatro jogos por aí dois depois fomos ganhar ao Benfica acho que fomos ao Benfica e ele saiu e ficou o Pedro Gomes até acabar até a fim de dar o campeonato depois veio Manel Zé é o que lança ou não? não o primeiro jogo que eu faço pela equipe principal foi o último jogo do campeonato foi Sporting Vitória Setúbal quem me pôs a primeira pessoa a jogar foi o o Pedro Gomes portanto eu comecei o primeiro jogo que eu fiz para os 10 anos do Sporting foi com o Pedro Gomes isso é tempo do Damas ou ainda não havia Damas? sim, sim, sim havia Damas havia Damas Manel Fernandes Jordão Sousa Jean Pacheco Vargílio sei lá muita gente Mário Jorge Carlos Xavier tudo malta boa Venâncio Venâncio Salcedo essa gente toda no Zezinho ainda não apanhei e é tudo malta boa não? tudo malta boa era um bom balneário era excelente porque antigamente havia uma coisa e eu depois tive a oportunidade mais tarde noutros clubes já quase em final de carreira nós tínhamos não sei se isso existe agora mas parece-me que as coisas são um pouco mais mais diferentes e mais resguardadas para assim dizer havia um respeito tremendo repara eu era miúdo ia treinar e entrava para a porta 10A e para o meu balneário havia sempre os Manel Fernandes os Jordões toda aquela gente o Damas toda aquela gente ali e tu cruzavas-te com ele sabes e automaticamente passaste a ter respeito por eles eu entrava no balneário do Sporting quando era miúdo ia cumprimentar toda a gente o Damas não era o Vítor era o Sr. Damas e o Vítor olhava porque as coisas funcionavam assim acho que havia hoje em dia isso não acontece acho que e vê-se muitas das vezes há mais são mais há mais liberdade por assim dizer acho que as coisas de antigamente hoje em dia eram bem bem introduzidas se calhar fazia falta há muita fazia falta é muita gente e habitué-me a viver com aqueles com aqueles pessoas que eu aprendi a admirar e de um momento para o outro vejo-me no meio deles vejo-me no meio deles o Manuel Fernandes por exemplo foi mais do que o meu pai eu vinha com o Manel e morava em outra depois morava perto de mim morava em Sarilhos morava em Montes não tinha carta vinha com ele pronto aquilo foi ali uma complicidade ainda hoje é ainda hoje é e criei amizades extraordinárias aliás as pessoas que me conhecem eu também sou difícil de não criar amizades com as pessoas que eu estou sempre tranquilo que era brincadeira e não não chatei ninguém chatei eu sei que chatei e de que maneira mas foi 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 excelente o meu início até até chegar até chegar ainda para mais e depois há outra coisa sempre fui do Sporting meus pais eram do Sporting sempre houve ali uma uma filiação àquele clube muito muito forte e estar no meio daquela gente toda vestir a camisola uma coisa e há pessoas que às vezes uma coisa é tu vestires a camisola do Sporting que já é pesada é como a seleção seja de iniciados juvenis seja sub-trelo sub-quator aquilo é muito pesado aquilo é um país estás a representar um país o Sporting ao Benfica ao Futebol Clube do Porto estás a representar muitos milhões de pessoas aquilo é uma responsabilidade tremenda mas sendo desadepto de um clube gostares de um clube e vestires a camisola da equipa principal para a primeira vez é uma coisa inacreditável sei lá acho que é o realizar de todo o teu trabalho que tens até ali sabes o que é tu chegares ao primeiro jogo eu joguei faltava 20 minutos para acabar o jogo ganhámos 4 a 0 e ainda havia as invasões de campo para tirar as camisolas e eu consegui a camisola jogámos com o equipamento verde não sei se recordas da camisola então jogámos com o equipamento alternativo e eu comecei a ver aquilo ainda havia o estádio antigo tinha a bancada no lado na área central a outra que já estava aquela em frente e é curioso que o meu pai e a minha mãe estavam logo tinha o gradeamento meu pai estava logo ali mais ou menos ao pé do antigo estádio ao pé de norte para sul estávamos a jogar de norte para sul para virados para a porta 10A e eu a pensar assim quando entrei uma coisa um miúdo com 17 anos ou 18 e quando entrei eu assim estava a começar a ver as pessoas começaram a saltar para a pista de atletismo e eu assim e agora como é que eu vou ficar com a camisola isto é a primeira camisola tu no meio daquela confusão toda acredita nisto eu consigo ainda tinha aqueles placares de publicidade aqueles placares eu consegui saltar aquilo tropecei naquilo os pés batirem tinha que a cabeça no chão é verdade mas que a camisola eu consegui dar a camisola ao meu pai o meu pai mete a mão por por no gradeamento por o gradeamento e consegui dar a camisola número 14 lindo é extraordinário há coisas não sabes que é coisas que uma pessoa vai ficam 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 marcadas no ano no ano seguinte isto é 85 a final da época 84-85 tu no ano seguinte no ano mesmo seguinte 86 Sporting ganha na luz 2-1 e tira o título ao Benfica e dá ao Porto penúltimo jogo salvo erro penúltima jornada e depois não jogaste e no fim desse ano de 86 7-1 ao Benfica nesse jogaste no 7-1 no 7-1 e nos 2-1 estavas no banco não não estava lesionado salvo erro e força a luz não acho que foi o Morato salvo erro que fez o gol e Manuel Fernandes acho que foi o Morato e o Manuel Fernandes 2-1 2-1 não estava só no 7-1 sabes que o 7-11 é uma coisa que dificilmente pode acontecer mas dificilmente vai acontecer é um marco histórico mas sabes que eu trocava esse 7-1 pelo título ganhámos esse jogo e depois tivemos uma dificuldade a partir daí as coisas não nos correram bem mas foi um jogo excelente do Sporting e um péssimo jogo do Benfica aquilo que é da bola que ia à baliza e o Benfica tinha uma equipa excelente uma equipa excelente e foram campeões ganhou a taça ganhou a taça ao Sporting ao Sporting 2-1 dois gols do Tininho acho que foi o Tininho de marco eu vou estar lá comigo eu vou com ele de carro às vezes dá-me oito para o programa e ele manda-me essas bocas o velhote é lixado é lixado e tu desgaste-te a final da taça não tinha tido um problema no tendão daquilos no tendão daquilos não uma entorce mas tive muito tempo parado tive ali uma catrafada de tempo e nesse 7-1 tu tiveste também tens a camisola desse jogo ou não foi assim tão naquele dia eu tenho várias camisolas em casa pá, nesse não me recordo sinceramente tenho uma camisola com o número 5 mas antigamente também não davam as camisolas assim não é como agora antigamente não nos dava como é que era? tenho uma bola na altura da Cocos Partido ok vazia está lá numa caixa pronta quando eu tiver um espaço maior para para a pôr para a guardar e mas tenho várias as camisolas nesse jogo não penso que não acho que a única pessoa que ficou com alguma coisa foi o Manuel Fernando pois com a bola exatamente e acho que ela lhe ofereceu um dinheirão para aquela bola acho que é a filha dele sabe ele ofereceu a bola era aniversário da filha ofereceu a bola à filha mas é um jogo marcante claro claro que é e o Sporting Barcelona que era o teu aniversário porque agora agora lembrei-me aniversário sim lembrei-me 86 mais uma vez 86 o ano mais uma vez o Sporting tinha uma equipa excelente também na altura tinha o Negrete já tinha o Negrete Sousa Sousa Jean Pacheco Vítor o Sr. Dama o Sr. Modelo o Sr. Jordão o Jordão acho que estava no Jordão depois acabou por saída não sei se esse ano primeiro ano o Manel não estava a Jordão já agora como é que era o Jordão? porque há pessoas que dizem que ele era bastante reservado reservado era a pessoa que que tinha mais mais à vontade e mais confiança com ele era o Carlos Xavier era não sabia era era a pessoa com que ele se não, ele dava-se com toda a gente ele não era uma pessoa a bater a ninguém nada disso eu sei depois era um ponto de lança extraordinário que coisa então nos treinos como é que era? tu tinhas que que tinha a ver com essa malta toda é pá com essa malta toda eu lembro-me na altura quando é quando éramos as correrias apanhámos os radizicos antigamente preparadores físicos a carne para canhão vai de correr vai subir a bancada mesmo a sério subir a bancada do estádio? subir a bancada na bancada central onde estava aquela sim sim o símbolo o símbolo mas subir com sapatias com esteiras sapatias muitas vezes os bancos faziam muito o radizico com os bancos qualquer coisa húngares aquilo era era carne para canhão hoje em dia isso não não acontece subiam desciam subíamos muitas vezes subíamos aquilo tinha tinha aquelas os bancos compridos tudo em cimento depois tinha no meio aquelas mais pequenininhas ou skipping e fazíamos muito 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 isso acontecia muito isso os jogadores íamos para a praia por exemplo com os jogadores às costas a subir as dunas havia muito isso mas sabes que o Jordão nesse aspecto era era reservado mas não não era de olhar a partir de lado nada era aquilo que eu estava a dizer há pouco havia nós aquilo era muita malta nova tinhas muita malta tinha já os seus batidões ali mas tinhas muito vai em conta aquilo que estava a dizer havia muito aproveitamento das camadas inícios de temporada havia sempre muitos jogadores dos júniors que também iam depois acabavam por ir para os júniors e havia ali um respeito tremendo na altura nós começávamos a correr vais treinar com os senos queres é correr para mostrar começávamos logo a falar mas oh chaval vem cá para trás e acontecia muito muito isso mas eram pessoas que não tinham respeito e grandes jogadores grandes jogadores que se vai fazer e tu vês o Barcelona não é? estavas a falar do Barcelona não é? sim até porque foi falado quando tu entraste aqui na rádio ninguém se esquece nisso não é? não sabes que a gente toca-nos o Barcelona na altura e depois já fizemos um jogo excelente lá à primeira mão acabámos por perder um zero não é? um zero de um gol que não devia ter sido golo aquilo era foi um livro foi um livro ali no centro do terreno a barreira mexeu-se o jogador do Barcelona acho que foi o Vítor não sei se foi o Vítor que jogava com as meias com as meias para baixo caídas um médico parecia um pito-bunga e a barreira mexeu-se ele bate a bola a bola bate na barreira e passa por cima do dama e o árbitro apitou para repetir repetir a falta só que a bola vai para a baliza e o árbitro siga-te tanto que a gente foi todos atrás dele uma confusão do cara e acabámos por perder um a zero nesse jogo pois foi aqui foi nesse dia no meu dia de anos acho que se calhar foi o melhor jogo que eu fiz pelo sim as críticas são boas aquele lance falhado era o Zubizarreta o guarda-redes mas sabes 20 anos tinha dado os dois golos tinha feito um jogo excelente vejo-me sozinho de enfrentar a baliza tenho ali 3 colegas mesmo para dar a bola 3 estava o Manuel Fernandes e depois já te conto uma história dessa aí com o Marajós não vai não vai não vai levar a mal e pá eu faço um chapéu ao Zubizarreta e a bola fica em cima da da malha fica em cima da malha como tu olhar para mim 2-0 mas eu tranquilo é pá passado aí sei lá 10 minutos golo do do Barcelona e fomos eliminados nesse golos fora golos fora fomos eliminados nesse nesse nessa eliminatória mas sabes que na altura e depois isso passou-se passado pouco tempo entre Jorge Gonçalves foi logo no ano a seguir acho que o Jorge Gonçalves entrou logo para a presidência do Suporte foi logo a seguir e depois falou-se eu tinha uma admiração tremenda pelo lateral esquerdo do Barcelona que era Júlio Alberto agora estava problemas na vida segundo terceiro tinha uma admiração acho que para mim era um dos melhores laterais esquerdos e vim a jogar com ele porque acho que já era como é que eu te explicar era eu quando apareci na equipa principal eu tinha uma característica que hoje em dia é má muito eu acho que a maneira como eu jogava antigamente tem mais a ver que agora do que antigamente era defesa as defesas é as defesas de esquerda acabou as defesas é as defesas hoje em dia já é o lateral já é o lateral e eu era mais tanto que eu me defendia mas não defendia assim tão bem eu atacava atacava melhor do que o que defende e houve muitos jogos que não jogava mesmo por causa disso em termos defensivos tinha alguns problemas só melhorei em termos defensivos quando me fomos de futebol a Porto mais rígido mais trabalho naquela posição e eu tinha uma admiração tremenda por Júlio Alberto e eu recordo na altura depois vinhamos no túnel descemos aquilo estávamos a chegar ao túnel e vinha a chorar sério? mesmo? vinha a chorar mesmo tinha estragado estragado aquilo tudo estragado? podia ter feito o transgério e acabava ali a iluminatória e eu venho a sair depois era o nosso túnel o nosso e o da equipa adversária e metem-me a mão assim por cima era o Júlio Alberto metem-me assim a mão era miúdo tinha 20 anos o Júlio Alberto já devia ser para aí os seus quase 30 anos por aí e diz-me ele assim para o ano em espanhol e fiquei a se olhar para ele para o ano Barcelona do lateral e ao médio é verdade isto veja-me não liguei isto isto me do depois mais tarde mais tarde isto depois passou-se entretanto aparece Jorge Gonçalves logo ali foi logo ali ao presidente a seguir portanto aquilo era com João Rocha Amado Freitas e Jorge Gonçalves foram acho que foi depois entra o Sousa o Sousa depois mais tarde não sei se isto é verdade se não é verdade vinha a saber que tinha havido umas conversas com o Barcelona com o Sporting depois com o Jorge Gonçalves isto deve ter sido logo depois e que o Jorge Gonçalves tinha pedido um milhão de contos para mim um milhão de contos e nem o Maradona gostei quando foi para ali isto passou-se mais tarde já passado uns anos muitos anos já andava eu noutros clubes encontrei um antigo diretor como é que o antigo diretor acho que era o Catela Miguel Catela penso que era o Miguel Catela não me recordo ou ele ou o outro que havia havia já tinha saído já tinha saído do Sporting já estava no Bolonense não já estava fora estava fora não e ele veio encontrámos num restaurante em Lisboa e ele diz esta história isto é verdade houve ali um início de qualquer coisita um interesse mas também antigamente era difícil porque quem aqui após eram as grandes estrelas dos outros clubes só havia dois dois ou três dois ou três estrangeiros aquilo não era não era fácil e depois acabei por sair do Sporting mais tarde e qual é que era a história do Mário Jorge que é o Mário Jorge o Mário Jorge na altura nós tínhamos os prémios de jogos e o prémio de jogo se nós vencéssemos o Barcelona a eliminatória era mil e duzentos contos na altura estava em mil e aumentou para mil e duzentos contos portanto seis mil erras não era ganhar o Barcelona era eliminar o Barcelona passar a eliminatória não era ganhar ganhas e ganhámos e ganhámos e o Mário Jorge na altura tinha comprado o Peugeot 205 o GTI aqueles muito bonitinhos pretos e ainda há pouco tempo eu estava a falar com ele que ele esteve em Cabo Verde e como eu vou passar férias a Cabo Verde liguei-lhe para pedir uns conselhos lá daquilo na Ilha do Sal e ele começou a me contar esta história outra vez te lembras-te outra vez ele assim ontem-a-di estava a ver na neta apareceu aquele jogo do Barcelona é pá o que tu me fizeste eu comprei o carro dei um sinal e depois disse ao vendedor depois do jogo o Prémio era 1200 contos pagava logo o carro o carro todo dizia-lhe assim pá não bem quanta gente perdeu o jogo eu virei-me para a bancada estava lá o vendedor 24 prestações ele ia pagar o carro todo logo em 1200 contos sabe virou-se para o gajo 24 prestações foi há 15 dias estávamos a falar sobre isso há por causa estava de falar do gol do Barcelona em Camponão aquele que bate na barreira e trai o Damas e lembrem-me que eras defesa sofrias muito com o Damas porque o Damas sempre me pareceu um bocado o Schmeichel ou melhor o Schmeichel parecia-me o Damas em matéria de falar com as defesas de uma forma agressiva falar mal 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 era excelente nós íamos almoçar muito juntos eu, ele, o Manel íamos muito na altura nas amoreiras ao português ao português íamos lá muita vez o Venâncio íamos lá muita vez não era chato mas sabes que isso é bom teres uma pessoa ali a dar-te cabo da cabeça a dar-te cabo da cabeça no bom sentido sabes que os guarda-redes são um problema todos se arrematares no meio campo e só ficou lá sempre alguém eles nunca têm culpa de nada não é? só a bola passa debaixo das pernas é porque alguém estava à frente há sempre qualquer coisa e... mas é curioso mas são todos assim há desparados mas é tu é que podes dizer tu é que conviveres não, mas tu vises os jogos da televisão é sempre a apontar para alguém nunca tem culpa de nada e mesmo quando a bola vai ao lado eles recriminam sempre a uma coisa é sempre, sempre, sempre não é um e... não, tive um episódio também com ele em Bilbao em Bilbao também passámos essa minutora com Bilbao sim, ganhámos cá 3 a 1 ou 2 3 a 1 estava um grande da gola do Sousa grande golo e lá ganhámos empatámos uma coisa uma coisa assim e houve um golo foi o Salinas o golo do Atlético de Bilbao foi um cruzamento do lado direito do meu lado do meu lado o gajo cruza a bola e a bola e o oi-se é minha quero dar mais não e o burro não pumba cabeçada a bola para canto mas eu ouvi ele a falar só que ali no meio daquilo tu queres é tirar a bola dali para fora canto no canto golo é bom acredito nisto antigamente ainda era não é como estas balizas eram aquelas balizas de ferro e eu como o canto foi do meu lado estou no posto agora não é praticamente nem está ninguém nos postos as coisas vão mudando e eu estava no posto como eu não era muito não era muito alto era era mas não era muito alto o que é que eu fazia normalmente e vê-se às vezes ainda se vê isso antigamente fazia muito isso punhas-te encostado ao posto a ver a bola e agarrava punhas-se a mão no ar na rede para ganhares para ganhares um pouco mais de elevação ganhavas sempre ali um potencial às vezes até te cortavas com aquilo na rede para ganhares elevação a bola passa canto a bola passa no primeiro posto golo e o Damas olha para mim eu estou assim encostado estava encostado ao posto dá-me uma o Damas tinha uma mão dá-me uma lambada fiquei com a cara encostada encostada ao posto e ele tinha muita coisa muita língua mas passá-nos a essa iluminatória de mal ou menos ficaste com a marca era aquilo havia aqueles respeitos havia um respeito tremendo por por os jogadores mais 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 velhos e que eram símbolos do clube Estavas a falar do Jorge Gonçalves Lembrei-me que nesse período o Rijkaard Treinou no Sporting Eu ainda o apanhei Em Troia Mas esteve lá uma semaninha só Mas lembras-te dele? Lembro-me Mas porquê? Porque era um reforço holandês? Porque era especial no toque de bola? Porque foi o Rijkaard depois? Porque foi mais do que ele foi depois Porque ele ali não tinha muito Até que posso dizer A grande maioria das pessoas Ninguém conheceu o Rijkaard de lá nenhum Ele acho que veio do... É do Ajax? Do Ajax Não tinha Tinha, mas não era Agora via-se que era diferente Repara A ideia que o Jorge Gonçalves na altura queria Acho que isso era excelente Acho que era excelente Era trazer jogadores desses Valorizá-los Vendê-los Isso era excelente As coisas não correram da melhor maneira Mas tivemos uma semana Uma semana, sabe? Eu se calhar ele nem teve tanto Em Troia Fizemos ali Via-se logo a diferença Era da... Antigamente Os patrocínios de botas Era só para raras Raras sessões E viu-se logo ali a diferença Era? Ele tinha? Pus Malas Carregado de botas E ténis E fatos de treino E boa camisão Só dele? Do Rijkaard? Só dele Mas treinava com os nossos equipamentos Acho que era o meu na altura Acho que o Sporting era... Mas não há nada mais bonito do que o coque suportivo Digo eu Acho que era o que era muito mais bonito do que o Sporting teve Era lindíssimo Lindíssimo Sim E tu tens essas camisas à luz E não é bem? Guarda Tenho esta Tenho a tradicional Tenho a de Strombo Ah, também jogaram Desde em quando jogavam com o Strombo Isso é uma coisa boa que o Sporting fez Manteve sempre... Sim Sempre Há clubes que não largam E o Sporting manteve sempre Sem peça E é bonito É muito bonito E aquela gola Aquela gola era só A coque do Sporting só tinha uma coisa que não puxava para nada As botas eram horríveis Não sei se Colocar o calhar em branco Ei, a mãe do Senhor Aquilo que calhava as bolhas Aquilo era horrível Mas vocês não tinham que usar Ou tinham? Não, não Não, mas a maior parte Ou tu compravas as botas na altura Ou tinhas que jogar com a bolha Aquelas que era o Sporting Que as fornecia antigamente E compravas onde? Hã? Onde é que tu compravas as botas? Olha, tinha uma casa no Montijo No Montijo Que era a Casa das Pescas E compravas as botas lá? Comprava as botas adidas lá Que apareceu na altura Na altura já havia a Copa Mundial Não era a Copa Mundial Mas aquilo era a Caixa Do Roménica Era uma coisa assim E havia as Pitão de Alimínio Parecidas Que era a World Cup E era ali que eu as ia As ia comprar Quando eu era miúdo Por causa disso das botas No meu primeiro ano Tinha vindo treinar ao Sporting Miúdo Depois não fiquei Porque era pequenino Era muito pequenino E depois deu um salto E é o futro que te leva para lá? Ou és? O futro foi por causa do Cancela Dos torneios do Cancela Torneio Onda Verde Sim, eu começo por aí Depois fui lá treinar Fiquei César Nascimento Como era pequenino Havia muitos jogadores Fui um ano para o Montijo E depois regressei Com o Arélio Pereira Eu na altura Quando chego ao Montijo O meu pai era diretor também Que havia um presidente Que era o Augusto das Manteigas O senhor tinha uma casa De móveis Lá numa das ruas principais No Montijo Era o presidente do clube E o meu pai fazia parte Dessa direção O campo de Montijo Era pelado Na altura Foi a primeira vez Que eu tinha visto Botas de travessas E não havia muito Na altura Os meus pais trabalhavam Não havia Tinha sequer o que usavam E vamos para o primeiro jogo Do campeonato De lá distrital Antigamente Era o campeonato distrital Passavas aquela fase O campeonato Na final E fizemos Tínhamos uma equipa excelente Chegámos quase às finais E quase fomos campeões Na final Quase Hámos 3-0 ao Sporting No Montijo 3-0 ao Sporting No Montijo Era o Fútbol nesse jogo César Nascimento Espetáculo Estava para aí 40 graus O calor insuportável E não fomos campeões Porque Perdemos 2-1 em Beja Que era o Sporting Gobeja Tínhamos uma equipa excelente Excelente Tu já conhecia o do Fútbol na altura? Já Já Andávamos na escola juntos Andávamos na escola juntos E o primeiro jogo Nós não tínhamos nem para botas Diz um diretor De lá do Montijo Não se preocupe Que eu vou vos arranjar Vamos ao primeiro jogo Aquilo Pelado E aparece Tipo uma Uma saca Daquelas batatas Aquelas grandes De corda Que é aquilo Mandando-nos aquilo Escolha o que quiser Bota as travessas Eu nunca tinha achado Bota as travessas Mas montes delas O que é que aconteceu? Vamos para a coisa Aqui íamos Uma hora e meia antes do jogo Ele mandando-nos aquilo Um domingo Vai-te telefonar Um senhor diretor Para a casa das pescas Para buscar a bota De Sportex E ele tinha lá Tinha algumas adidas E a de Sportex E eram muito mais baratas Foi aí As primeiras botas que eu tinha Foi uma de Sportex Pô É verdade É verdade Velhos tempos Velhos tempos Mas sabes que isso é coisas que Que Nos obriga Na Na Aquela área do futebol A crescer mais 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 Que eu É por isso é que eu há pouco Estava-te a dizer Acho que havia coisas A grande maioria das coisas Antigamente Que hoje em dia Se fossem introduzidas Que é impossível Sim Que é impossível Não fazia mal nenhum A grande Claro Eu Eu entendo isso Não tenho a mínima dúvida Mas isso é em tudo É futebol É jornalismo É tudo É tudo É tudo É tudo É uma repartição de finanças É tudo E tu sabes isso melhor do que ninguém O relacionamento Que nós tínhamos Com os jornalistas Por exemplo Era extraordinário Eu ia almoçar contigo Ia almoçar com um jornalista Na boa Tranquilo E falava tudo Rapaz Estava chateado Aquele gajo Treinador Mas era verdade Eu sei Não era? E havia uma cumplicidade Isso nota-se No jornalismo dos anos 70 e 80 Não é? Tu ias falar Falavas na vontade Os abafavas Muitas das vezes Era quase um Se estavas Como se diz Aquilo do Do confessionário Era um gajo Abria tudo Aquele gajo Não mete as garras E as coisas ficavam Sim, sim Hoje em dia Queres fazer-me entrevista Não, não, não Não fazes Não fazes E se fizeres É com duas pessoas Exatamente E muitas das vezes Que é mais cupidez Que as perguntas Que eles querem Pois, é verdade Sim, sim Claro Sim Agora diz uma coisa Esse tipo de negócio Acabou Agora diz uma coisa Para o consumidor de futebol Não é fantástico É pá Por exemplo Fazes um Sporting Ou Porto Ou Benfica Vem na carrafa Vamos lá Falar para as pessoas Sim, sim E pá Eu acho que é extraordinário Claro Isso notava-se E notas Notas hoje em dia isso Tu estás a ver Uma entrevista De um rapaz desse Sim Sabes que aquilo Não é liberdade Não é genuíno Não é genuíno Não é liberdade Não é genuíno Eles dizem O que eles querem Que eles dizem Acho que isso é horrível Sim, sim Claro Achas que não é Tu saias do Sporting Para onde? Benfica? Para o Benfica Caso dos ordenados Em entrada E então E então Como é que foi a reação? Não foi fácil Não foi fácil Sabes que Até o último Nada conta o Benfica Atenção Às vezes as pessoas pensam Que o facto de Da área que eu estou agora O facto de eu às vezes Falar o que sinto Estás acompanhando As pessoas pensam Que é ingratidão Não é ingratidão O facto de eu ter Jogado no Sporting Verifica Ou Sporting Eu sou Sporting Eu adoro o Sporting Eu não gosto Eu não gosto Claro Eu não tenho que aceitar Tudo o que o meu clube faz Ou o que o presidente faz Ou o que o treinador faz Acho que isso não é E as pessoas às vezes Confundem um bocadinho Eu não sou comentador Do Sporting Eu sou comentador Afeto ao Sporting É diferente Tenho direito A minha opinião E as pessoas às vezes Confundem um pouco E eu às vezes falo Não gosto do Sporting Não gosto O que eles fazem E as coisas não foram Mas arrependi-me Na altura Repara Não é Não é arrependido De ter ido Para o Benfica Ou ter ido Para o Porto Nada disso Porque é opções É opções É opções de carreira As coisas estavam As coisas não estavam fáceis No Sporting Eu tomei aquela opção E pensei que era melhor Para mim E não foi Ponto Isso aí não há culpa O clube não tem culpa nenhuma Se calhar Tenham mais culpa As coisas não correram Com o meu Nem empurro para os outros Ah foi o treinador Foi isto Não Se calhar também Tive a minha A minha cota De responsabilidade Foi um conjunto de coisas Que também Que não Que eu estava habituado a jogar Fui para um clube Diferente Perto Ali há um quilómetro Ou dois Toda aquela O balneário era preciso O balneário era preciso O balneário era preciso Apanhei um ambiente Excelente também Isso aí Para casa Em todos os clubes Que eu Tive a felicidade De jogar Apanhei sempre Um grupo fantástico De Sabe porquê também Porque O facto de nós Muita malta nova Em vários clubes Nós já nos conhecíamos As camadas jovens As camadas jovens Das seleções Havia muito Eu ia almoçar Com os jogadores Chegava no Sporting Ia almoçar com os jogadores Do Benfica Quem eram por exemplo? O Diamantino Sei lá O Zé Carlos O Pacheco Havia Já nos conhecíamos Das seleções E quando vais Para mudas de clube Apanhas sempre Essas pessoas Que já conheces Desde pequenino Andás a jogar Contra eles Iniciados A Benítez Junas Não há Uma amizade Profunda Mas há um conhecimento Já falas bem E as coisas Acho que é mais fácil De entromares Depois Agora As coisas não me correram bem Lógico Quem é que era o teu O outro lateral esquerdo Do Benfica Tinha o Álvaro Magalhães Ainda apanhas-te o Álvaro Apanha o Álvaro Apanha o Fonseca Apanha o Fonseca E depois saiu O Álvaro O Fonseca Saíram os dois Veio o Schwartz Depois jogava o Veloso Também o lateral esquerdo O Veloso O Velhote era o lixado Terrivo Ele jogava bem Mas era Para ele tirar Jogava bem é o quê? Para um lateral Digo na altura Para um defesa O Veloso tinha uma vantagem Defendia bem Era muito difícil Muito difícil Passar por ele Ele tinha uma coisa Que nunca vinha No lateral fazer Ele conseguia O avançado Passava por ele Ele conseguia-se meter No meio do Cacabeça Aquilo Era incrível Não sei se recordar Há uns tempos atrás O Futre disse isso O Futre e outros jogadores Era muito complicado Era rígido Era tezo E era Era um estranho jogador E foi essa carreira que ele fez Agora é um jogador Com ele fica Tem mais jogos Salvo o erro Mais do que o Nené Não estou a ver Não era fácil também Jogar no Benfica E quando as coisas Estavam-me a correr bem No Benfica Com o Eriksson É isso que eu ia perguntar Quem era o treinador? Apanhei o Eriksson Apanhei o Ivic Quis encurtar o campo Mas tu levas-te Lembro-te Estava lá Ainda encurtou Ali para aí Dois metros Foi antes de um jogo? Não Aquilo encurtou o estádio O terreno de jogo Ficou mais curto Porque ele quis Porque ele quis Foi Não em comprimento De largura As marcas As marcas Foi mais para dentro Para aí Um metro Para aí Porque dizia que as equipas Muito abertas Aquelas treinas deu Mas era bom homem Era bom homem E o Eriksson também era? O Eriksson era bom homem Eu tinha as ideias Ele não mudava com ele Não? Não, não Ah, não sabia Não, não Ok Porquê? Sei que está com os problemas agora E com o homem Espero que ele É ser passado De ser complicado Que só lhe deseja É Porque Era aquilo Eu estava habituado a jogar Chega ali e não jogava As coisas começaram-me a correr mal Pois nem convocado era Sabes? Quando eu vou para o Benfica Parecia-me que tinha De buscar o Maradona Ao Sporting E eu senti-me Chega ali e deixei de já Nunca mais joguei E depois Estava a treinar Precisavam de um lateral direito Eu ia para o lateral direito Depois precisavam de um Ponta de lança E ia para a ponta de lança Agora estava aqui E ia para ali Andava assim E as coisas não me começaram a correr bem Quando começaram a correr bem Estava a jogar Houve ali uma série de jogos Comecei a jogar As coisas estavam-me a correr bem Vem um jogo com o Porto Um jogo com o Porto Com a Stadinho Não lhe deu uma porrada Que já tinha a cartão amarelo Só que tinha-lhe dado uma porrada E ele fez ali Dois ou três reviengas E cruzou a bola Gol do Porto Empatámos um a um Ou perdemos dois a um No estádio da Luz E a partir daí Jogámos com o Porto Íamos jogar a Lvaldo A seguir E ele foi o meu primeiro Onde eu fico assim E eu vou ao Sporting Graças Nunca mais fui convocado A partir deste jogo Nunca mais fui Fui convocado E depois Estive ali mais Mais um ano Salve-me com ele Mais um ano Ou fui emprestado Eu fui emprestado a Boa Vista Em 91 92 Acaboui nessa taça Pelo Boa Vista Foi? Ao Porto Ganhei Ganhei duas seguidas Depois ganhei Quando regressei Com aquele jogo Que o Boa Vista O Benfica Boa Vista Os três golos Ou quatro Do fute Dois golos Ou três Fez um jogo Um jogo Fez dois Mas fez um jogo Acho que foi o melhor jogo Que ele fez No Benfica Ah sim No Benfica Não queria saber Aquilo que tu viste Ao vivo dele Mas sabes que antigamente Não vias muitos jogos Em Espanha Pois Não dava para ver Não, eu digo ao vivo De estar no mesmo campo Que ele Tu e eu Foi o melhor jogo Que eu vi dele Pois Depois ele saiu Saíu Do Sporting Depois jogávamos Um contra Um contra o outro Um contra o outro Depois ganhaste a taça Pelo Boa Vista Em 92 E pelo Benfica Em 93 Benfica em 93 E essa do Boa Vista Com o Porto Tu jogaste? Ganhámos 2 a 1 Era Marlon, João Pinto, Riqui? Não Marlon, João Pinto, Riqui Pô, isso era um ataque Podar, o Alfredo Era eu, o Barney, o Paulo Sousa O Nelo O Bobó O Nogueira O Casaca O Casaca, sim O Casaco, o João Pinto Tivemos uma equipa excelente O Manel José Ah, depois te reencontraste o Manel José O Manel José Depois foi-me pescar para o Boa Vista E depois que eu tinha ido emprestado do Benfica ao Boa Vista Depois regressei outra vez ao Benfica com o Ivico Ok Quando as coisas estavam-me a carregar bem também O Ivico despedido O Ivico despedido Quem que entrou? Quem que reentrou? Pogou na equipa o Josualdo Ferreira E o Tony Não, ok O Tony Passado pouco tempo fui emprestado Eu, o Paulinho Central Que chegava no Estoril No Estoril, sim O Zé Carlos O Batoral E, por isso, não fomos trocados Pelo Abel Xavier O Abel Xavier do Estrela da Amadora E nós fomos para o Estrela da Amadora Ah, ok Ganhou-se um alvo É na máquina um alvo Porquê? Pai, é da bola É pessoa da bola Sabe Tem um conhecimento extraordinário Do que é o relacionamento Pai, e antes de tu dizer as coisas Eles já sabem o que é que tu vais dizer Que acho que é Mas tive grandes garras também com ele ao princípio Depois fui para o Estrela Também não jogava Ao princípio também não jogava Quem é que eu vou apanhar outra vez? O Fonseca Foi, exatamente No Estrela da Amadora Já tinha tato com ele no Benfica E não jogava Entretanto, como não jogava Aparece o Boa Vista outra vez Tinha tato Boa Vista Benfica Estrela Aparece-me o Boa Vista outra vez Era o Major na altura E ele não O Estrela não estava a deixar ir Eu tinha assinado o contrato de dois anos Com o Estrela E diz-me assim Major, epá Os gajos não estão-te a deixar Não estão-te a deixar Não estão-te a deixar Vim para aqui Vais ter que arranjar Que confusão com o treinador Vais ter que arranjar Que confusão com o treinador E eu era confusão Todos os dias com o Al Todos os dias Mas o que era confusão? É o quê? Me deu uma entrevista Diz-me que não queria treinar mais com ele Que o homem não era bom na cabeça E eu? E ele nada Não dizia nada Não acreditas nada E eu ia treinar Nada Até quando dia Ele chamou-me Olha lá Tu jogas o quê? Sabes que eu já estive no Boa Vista há muitos anos Eu já conheço o Major De Gijera Eu sei o que é que o Vostredor quer fazer Caraca Acabei depois de sair no final No final da época Mas em guerra com o Alves Vou para o Boa Vista outra vez Com o Manuel José Aquilo correu mal Péssimo Nem jogava Porquê? Correu não jogava Tínhamos uma equipa excelente Os team-off Aquela gente toda O Sanches Aquilo lá A meio da época A meio da época Estávamos a quase lutar Para descer de visão Uma equipa excelente Eu também não jogava E porquê que não funcionava? Não funcionou Como treinador Com jogadores excelentes E aquilo não andava Entretanto Tinha dois anos de contrato E faltava mais um ano Mandaram-me embora Eu assim a pensar Eu já com 20 27 anos Digo assim Epá Eu sou todo o treinador Que me lançou Na primeira liga Na primeira divisão Me manda embora Isto está Estou meio-me desgraçado Acho que me deu a mão ali Quem é que aparece? O Bolonense Quem era o treinador? Eu não me acreditava João Alves Eu disse Isto só podem estar A brincar comigo Só podem estar A brincar comigo Ainda há coisa De menos de um ano Tive pequenas guerras Guerras Entrais com o homem Depois fui para o Bolonense Ele chamou-me Que eu nem me acreditava E ele disse Andas vezes aqui Para o pé E depois Mais tarde Começámos a conversar E ele disse Já sabia Que aquilo aí Já tive um ano De boa vista Já sabia Como é que aquilo funcionava Depois fiz Médica extraordinária Ali E fui parar Para ir para o Porto E quem Que te convida Do Porto? Foi o presidente Era o treinador Bobby Robson Na altura E era o Ruiz Jorge O lateral esquerdo Tinha saído o Emerson Para Para o Mildesbroke Para o Mildesbroke E ele precisava De um lateral esquerdo Porque o Paulinho Fazia muitas vezes O Paulinho Santos Lateral esquerdo Precisava do Paulinho mais No meio Para a posição E precisava De um lateral De um lateral esquerdo E acabei por ir Essa história também foi gira Porque Foi a primeira vez Que estive empresário Porque nem eu conhecia O homem lá de nenhum E eu estava no Bolenso E foi uma época extraordinária Acho que foi das melhores épocas Que eu Que eu fiz Tirando as do Porto Que foram E este estúdio Já agora A bola Dez golos numa época Livros e penaltis Fez Máquina E Sai de Uma época excelente No Bolenso Está-se a acabar a época Tivemos muitos tempos Sem receber também Agora faleceu agora também José António Matias Há pouco tem um bom homem E Apareceu Uma pessoa ali Em Belém Eu acabei o treino E um senhor até comigo Mais Um senhor muito forte Mais um Um empresário Nem me lembro o nome dele Que era Ele falava meio português E meio espanhol Pai eu Vou Sai Do rostelo Vejo Um gajo encostado Ao meu carro Um mexicano Naqueles Dos filmes De covois E eu Olhar assim de lença O que é que é ver O que é que é ver Pensei logo Isto é polícia Para o que é que eu fiz Deve de pintar uma coisa Entretanto O outro senhor O forte Olha Fernando A gente Temos Uma coisa para falar contigo Que são-te importantes Gostávamos de conversar contigo E sobre os assuntos Eu não sei do que E fomos aos pesteis Esbelém Fomos aos pesteis Esbelém E ele apresentou-se Depois aí Que era Empresário Em Espanha E que aquele senhor Que estava ali Que estava cá De passagem Para tratar mais coisas Que eu acho que era O diretor financeiro Um diretor Financeiro Salveiro Do Raivo Aleicano Ok Raivo Aleicano Depois começa a conversa Se eu estava interessado De ir para o Raivo Aleicano Assim logo Assim E eu disse que sim Com 28 anos Eu sei Para 3 anos de contrato Eu disse Raivo Aleicano Vamos embora Entretanto As coisas começaram a andar Começaram a tratar Da papelada Com o Bolonenses Com o Bolonenses E acaba Acaba a época Foi poucos 2-3 jogos Antes do final Do final da época Foi quando sai Acaba a época do Porto Sai o Emerson E eu Nesse final Desse ano Eu disse que sim Com o meu advogado Na altura O Dr. Cunha Leal Sim O Dr. Cunha Leal Depois fomos firmar As coisas Num restaurante Na Praça de Tores Em Vila Franca de Xira Vinha lá um restaurante Fomos firmar ali as coisas Só que o meu advogado O Dr. Cunha Leal Ficou com o contrato na mão Para até as coisas Estarem todas Todas decididas E isto andou Passou-se Acaba a época E eu vou receber O troféu De uma mulher lateral esquerda Que havia No público Do jornal O público No casino Do Estoril Do Estoril Apanhou o avião Apagaram-nos o avião E eu não me esqueço Eu ia com o Porfírio Ia com o Porfírio Eu na altura Estava no Leiria Salvo o erro E vamos para o Porto Eu chego ao Porto O avião Aterrámos Chega Está o Jorge Gomes Na altura E mete-me no carro O Porfírio Vai para um lado E eu vou para o outro Eu disse Mas para onde é que eu vou Começa a andar Para o Estádio das Antas O Estádio das Antas Antigo E eu disse Lá para a parte Da administração Eu entro na sala Mas sem me dizerem nada Nada Eu entro na sala Está o João Alves O Sr. Reinaldo Teles O Presidente Pinto da Costa E era outra pessoa Não quer na outra Que era outra pessoa E eu amo-nos Foi a primeira vez Que eu falei com o Pinto da Costa E diz-me assim para mim Então é Parabéns Vou dizer que vai jogar Para o Raio Raio que é Ele assim Raio que é Eu assim Raio valeu Ele assim na brincadeira Pins para o Raio valeu Que a gente vai chegar para os Chaves Eu disse O dinheiro Eu tenho 20 Ia fazer 29 anos Tem sido de dar A minha vez para aqui Foi só isto Tu acreditas E eu disse Ok Estava Entretanto O Pinto da Costa Na altura Acho que era o Presidente da Liga Foi ali aquela Havia ali qualquer coisa Ali Já estavam os espanhóis Os espanhóis Como eles O Bolinense Ia receber dinheiro Do Raio valecano Para mim Os espanhóis Queriam pagar em letras E o Bolinense Foi não pedir Um aconselhamento Ao Presidente Ao da Liga Que era o Pinto da Costa Mas não sei quem Estavam ali E os espanhóis Eu estava na sala Assim E estava a ver os espanhóis Andando de um lado para o outro Tu acreditas Que Quando eu disse que sim Eu acertei agora Às pessoas Já tinha dado o óculos Não te preocupes com isso Tu acreditas Passado um minuto Um minuto Diz assim O Presidente Para o Reinaldo Reinaldo Vai lá buscar as coisas Antigamente Era com aquele papel azul Que o meu chává Foi para o Timberato O meu nome O nome da minha mãe O nome do meu pai Um minuto Estava tudo preparado Tudo Tudo inacreditável E eu acerto E agora Não me preocupes Não me preocupes Fui receber o troféu Os espanhóis foram para lá Uma grande confusão Depois foram meter no avião Outra vez E me embora E foi assim Que eu fui parar Tiveste lá há 3 anos 3 anos excelentes E apanhaste Apanhaste o Sérgio Conceição Como jogador Apanhei o Sérgio E então Sempre foi assim Sempre Sempre Grande jogador Mas ele era lateral Na altura Ele também era Jogava mais à frente Começou como médio Jogava ao João Pinto E depois o João Pinto Sai E entra O Sérgio Conceição Jogou muitas vezes A lateral Eram vocês Os laterais Em alguns jogos Eram vocês os laterais E assim E é um jogo Em que tu marcas 2 golos Livre direto Ao Boa Vista É 0-2 Ao Boa Vista Ganhámos 2 golos Boa Vista 0 Uma fase complicada Porquê que essa Sabes que eu não marcava livres E na altura Na altura Tínhamos perdido ali uns jogos As coisas não estavam Não estavam Era o livro Era a grande máquina também As coisas não estavam A correr bem Aquele jogo Deu para Relançar Relançar a equipa E houve ali Dois livros Salvo o erro O Barroso Estava no banco Quem batia os livros Era o Barroso Acho que era o Barroso Já ouvi que chegou Acho que era o Barroso E E há o livro O guarda-redes Era o Ricardo No Montes E Ao longo O primeiro livro E eu devagarinho Devagarinho Comecei a ver os outros A meter a bola Os ouvi Acho que estava o Rui Jorge também Joguei eu A lateral esquerda E o Rui Jorge A À frente À minha frente Depois ouvi Que mais Mais nuvem E digo eu assim Para o Rui O Rui assim Deixa-me lá bater este livro Deixa-me lá E o caso olhou assim Ah está bem Pumba gol Passado mais um bocadinho Sei lá Seis, sete minutos Outro livro E eu lá atrás Já não fui lá O Rui anda cá E eu Pumba O Rui Depois comecei a bater livros A partir de A partir Mas foi uma escolha Estelar-me que eu fiz Tive a felicidade De Mas não foi a escolha Que eu fiz Foi Tive uma felicidade De me terem escolhido a mim Acho que é Acho que é Sabes que aquilo é É curioso Porque Quem passa para aquele clube Passas a gostar Daquele clube E depois tinha muito a ver comigo Sabes A minha forma de estar A minha forma de ser Adaptei-me Adaptei-me facilmente Depois as coisas também correram todas bem Claro Também tínhamos uma equipa excelente Tu foste treinado Para o Oliveira e Fernando Santos Para o Oliveira e para o Engenheiro A melhor pessoa que a ponha na bola É o Engenheiro Foi? Extraordinário Porquê? Pá como homem É uma coisa Extraordinária Mas o que é que ele fazia? Pá é a forma dele A forma dele A forma como trata os jogadores Mas já está sempre chateado Aquela coisa dele Aquela coisa A Angola E estávamos num hotel Eu já sabia O meu contato estava a acabar E eu estava no quarto Com o Rui Barros Entre tal Olha Tinha falecido Na altura E acho que ele veio Para cá Veio O Livramento Foi nessa altura Isto aí O Livramento Portanto isto foi Em 99 Estou a ver Em 99 E ele veio Para Para o Fernando Nadal E para o Velório Do Livramento E eu já sabia Que Ninguém falou comigo ali Que não ia ficar No Porto Não esqueço Estava no quarto Com o Rui Barros Estava no quarto Com o Rui Barros Ele ia-se embora Passado umas horas Para vir para o Porto Bate à porta Do quarto E era o engenheiro E eu virei-me Para ele E disse Então Vem-me entregar A guia de marcha A guia de marcha E ele disse Epá Deu-me um abraço Epá Eu a ti não te consigo dizer nada Eu a ti não te digo nada A gente depois Vamos almoçar Acreditas Fui almoçar com ele Antes do Mundial Ele lá Vem o tempo Que isto já passou E eu estava lá Na televisão Estava sempre É o engenheiro Deve-me ao almoço O engenheiro Deve-me ao almoço Até que um dia Ele liga Epá Já chega Vamos almoçar Não é Acho que o relacionamento Que ele tem com os jogadores É Epá Pessoas gostam E outros não gostam Claro Eu também tive essa felicidade Apanhei treinadores excelentes Pessoas Pessoas Excelentes E a minha última pergunta Era sobre isso Sobre o Jorge Jesus No Setúbal Porque subiram divisão Não foi? Subimos divisão E tu marcaste 10 golos Portanto Porquê é que foste uma peça fundamental É só teu Ou também é trabalho Da equipa Trabalho da equipa Da cidade De Setúbal Também que é muito forte Mas é uma pena Isso é uma pena Uma cidade daquelas Estava na situação Que o clube Que o clube está E dificilmente Não me acredito Que aquilo Tem massa a sua atitude Muita? Até não tem Até não viu-se Tem Aquilo é fantasma Vês agora Exatamente E Jesus E já o conhecias? Não Apanhaste-o ali Paraquedas Apanhei-o como Traitor Adversário Sabes que a época Começa a correr águas Ah ok Não sabia Começa a correr águas E as coisas não estavam a correr bem Excelente Pessoa Não estavam a correr bem Corri águas E entra 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 o furacão Aquilo é 880 Uma diferença Porra Inacreditável Mas posso dizer Aprendi mais Aprendi com todos os treinadores Aprendi sempre Claro Aprendi sempre Uns de uma maneira Outros de outra Agora aprendi mais Naquele ano Não chegou a um ano Que tive com o Jorge Jus No Vitória do Saúde Que é a maior parte Da minha carreira Eu acho E uma vez disse isto E disse a ele E já disse isto várias vezes Se eu tivesse se calhar Apanhado o Jorge Jus Mais cedo Se calhar tinha Tinha tido outros patamares Treinei coisas Fiz Mas porquê? Para que a qualidade De treino que ele tem Repara Normalmente Antigamente era muito Standard O treino não havia Não era muito Diferente De um clube para o outro Tinhas os clubes grandes Estavas nas composições europeias Era diferente Porque Tinhas mais descanso Tinhas mais Mais jogos E o Jorge Jus Era treino só dele E nunca tinha A grande maioria Dos treinos que eu fiz Nunca tinha feito com ninguém Nunca tinha feito com ninguém Apesar de ser chato Chato E tu eras lateral Uma altura? Lateral Ainda Sempre Tive grandes guerras com ele Quase todos os jogos Tinha guerras com ele Porquê? Durante os jogos? O Jorge Jus Tem uma coisa Que a mim Me incomodava Ah tu és lateral Passas por ele Falava com ele ali mesmo Às vezes Eu podia assim E ele Estás a fingir Que não houve Estás Eu fazer assim O burulho E ele tinha Uma Tinha uma coisa Que era Vamos lá ver Ele tinha um Eu lateral Tu estavas ali Ele implicava contigo Com os jogadores Por tudo e por nada Tudo e por nada Ele implicava Porque tu estás Dois centímetros Mais ao lado Parece agora O vídeo-árbitro Dois centímetros Fora de jogo Mas eu estou aqui Não é aqui Agarrava em ti Dava-te Um toquezinho E tu Vinhas um bocadinho Mais para o lado Você está a brincar comigo Mas tive sentidos com ele Não tive Uma vez até me vi embora De Troia Uma guerra qualquer Com ele também De Troia Que é a estágia Não E a gente ia treinar Muitas vezes a Troia E a Troia Fazia-nos de manhã Vire ali para a Quinta Para aquela luz A gente vinha de Estúbal Para aquela luz Para as rampas E eu com 30 e não sei quantos anos A subir rampas E tive grandes guerras com ele Vias-te embora de Troia Como? A meio do trem? Ou antes? Não Aquilo Chateia-me lá Eu andava sempre Andava manhã Um gajo de manhã Vinha de Montes Já com 30 e tal anos Era muitos treinos táticos A defesa a sair E a lateral esquerda Às vezes os gajos saíam E ficavam lá Como eu era capitão Como eu era capitão E andávamos no treino E andava muitas das vezes Ouvia Enganador Enganador? Andas aqui a enganar Mas como chegava o sábado E o dia do dia que eu jogava Isto não é para mim Isto não é para mim Não ligava a isso Fomos para Troia Fomos para Troia Estávamos a fazer esse treino Esse treino tático E ele é rigoroso disso E vai E vai Lá com os mecos E com cordas Uns agarrados aos outros Era excelente Isso era excelente Por isso é que eu aprendi muito com ele E eu andava Um mês Sei lá Nisto enganador Mas como eu jogava Eu nunca pensei que era para mim Vamos para Troia Amanhã Saí de casa Quase às sete da manhã Depois tínhamos que O autocarro O barco Sabe lá E Estávamos a treinar Um trabalho tático Um trabalho tático A defesa a sair E depois não a sair do quê Saem todos outra vez E eu fico lá atrás Enganador E eu assim Afinal isto era para mim Eu vou lembrar Isto era para mim Embora Não jogo mais à bola Acabou-se isto para mim Não jogo mais à bola Vim Só que depois lembrei-me Vim a pé Do canto de treinos Para os barcos Só que não tinha os bilhetes Tipo lá está para trás Olha O roupeiro era o Como é que ele se chamava O Paulo Paulo Grange Paulo Grange Depois foi diretor desportivo E depois voltei para trás outra vez E agora como é que eu vou Tinha que voltar Os gajos Eles a treinar E eu lá dentro do autocarro Reunião E depois as coisas As coisas Pedir desculpas E as coisas Resolveram Mas como treinador E tenho um relacionamento Estelando com ele E acho que é um treinador Extraordinário 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 Acho que faz falta Ao futebol português Sim Acho que sim Sim E por tudo Por tudo Aquela maneira dele Acho que é É pena Acho que ele podia ter tido Ter tido Uma carreira internacional Mais Trabalho com vários treinadores Também nem toda a gente Nem toda a gente Estava para levar com o Jorge Jesus Claro Sim Nem toda a gente Eu acho que ele acredito Que agora está diferente No relacionamento Com os jogadores Sim As pessoas têm constante O escolar mudam Nem mais Às alturas que era horrível Horrível Estou-te a dizer Não acredito Para um gajo É preciso ganhar para ter Não sei Pois é Picar a picar Picar a picar Mas Ganda a máquina Agora é que é a última pergunta Porque tenho um fascínio Por bolas paradas E tu marcaste Dois golos livres No mesmo jogo Que é uma situação Pouco comum Sanches Timoft Deves ter apanhado No Benfica Também jogadores extraordinários No Sporting também Manuel Fernandes Também batia bem Valde Valde Assim aquele que mais Te espantou Nos treinos Porque nos treinos Batei livre Bolas paradas Talvez o Timoft É Uma máquina Uma máquina E tinha um Já não jogava Que foi o meu treinador Era o Oliveira No Porto Nós estávamos a treinar Pois quando eu fiz aquilo Comecei a treinar livres Porque eu não treinava Não treinava Porque não era eu para ti E ia para ali fazer o que? Amada em totó O Oliveira Nós estávamos Depois a bater livres Aquelas barreiras Às vezes a bola ia para fora Para aqui Para aqui E ele ia lá para o pé da gente E ele fazia assim Agarrava Ele Já com Cinquenta Aí ou mais Agarrava Punha um colete Em cada ponta Em cada bico da baliza Em cada ângulo É uma tática muito Dos anos 80 Inacreditável Em dez bolas Mandava nove aquilo abaixo Pim Pim O Oliveira Nunca tinha visto Meu colete E vocês? Mas olhava Não é Não é A gente em dez Acertávamos lá Ou ia mais baixo Ou ia mais lado E ele Ali parado Precisa do tipo Dos futsal Assim devagarinho Ali Pim Pim Só assim Agora O Timófito O Timófito Era fantástico E como é que era ele? Como pessoa? O Timófito Era Acreditas que há portugueses Que conhecem uma série de portugueses Que não falam tão bem português O Timófito O Timófito conhecia o nome Dos ministros todos Dos secretários de Estado O Timófito lia ao público Um romano Está sério? Está sério? Está sério? Ele sabia Nomes de pessoas Palavras em português Mas o que é que Isto quer dizer? Uma cultura inacreditável E sabes E depois Ele também Eu dava muito bem com ele Tinha um relacionamento Ele ia muitas vezes À minha casa de jantar Eu ia à casa dele Tinha um relacionamento excelente Mas sabes E depois Comecei a perceber Porque há muitas palavras Em romano Se aquilo Se eles falarem devagarinho Pausadamente Tu percebes O que eles quer dizer Tem muitas coisas Tem o latim, claro Sim E Mas era excelente Ganhei o Timófito Ganhei o Timófito Não, mas apanhei os jogadores Excelentes Excelentes, excelentes Então qual foi o mais excelente? O Valdo, por exemplo O Valdo Muitos, muitos Não quer estar a A meia E o mais doido Tirando tu, claro Eu era um doido saudável Eu era um doido saudável Eu era um doido saudável Mais doido Assim mais coisas É para completar E grande amigo meu Grande amigo meu O Alfredo Ai, guarda-rede O Alfredo Grande máquina Fantástico Fantástico Ele era doido Completamente Completamente Eu às vezes digo para ele Vai ver uma coisa Estamos ali 10 minutos Ao telefone É só rir Apanha grandes malucos também Apanha grandes malucos Sabes que apanha-se tudo na bola Claro Não, isso tudo O balneário é saudável Eu sei que o Benfica Que o Vítor Batista Era um doido saudável Naquela altura Mais célebre dele Mas que fazia falta ao Benfica Faz falta e reverência Sabes que Tu olhas para os clubes Tu apanhas Mas os clubes Estão sempre lá Estão ali há muito tempo E isso é Há uma convivência Há coisas Uma pessoa faz coisas Sei lá Incríveis E tu passas Maior parte do tempo Da tua vida Mais com eles Do que a tua família Sim, sim Não é E há aquilo Andaste melhor com os outros Mas digo Durante a minha carreira Eu apanhei uma pessoa Foi das melhores pessoas Das melhores pessoas O melhor ser humano Que eu apanhei no futebol Francisco Cacatão Ah, sei, sim, sim De Beja Espetacular Epá, das melhores coisas Que eu apanhei no futebol E apanhei-o na Estrela da Amadora Na Estrela da Amadora Excelente Muito bem Como todos apanhei Há uns que ficam mais Que tens mais convivência O Jardel, por exemplo Já uma máquina Nunca tinha visto uma coisa assim Na cabeçada dela Era um pontapé meu Inacreditável Inacreditável E bom moço Muito bem Muito obrigado Ficámos aqui Ficámos Agora era só ver aqui Desculpa ser tanto tempo Na boa E obrigado Obrigado a nós Obrigado a nós todos Espero que tenham ficado satisfeitos Não, ainda vai haver uma parte 2 Daqui a um ano Ah, vamos embora Para abrir o livro Vamos para a parte dos vetrantes agora Exato Isso é outra coisa Alesionei-me Nunca me alejei Alesionei-me nos vetrantes Na semana Tentando daquilo Em jogo Aos 50 anos Já viste isto Ganagal Dava umas porradas Não, Ganagal não Ainda bem que assim foi Dava umas porradas Dava tudo Quando chegava a bola Nunca me alejei Depois de velho Muito obrigado Fernando Por tudo Nada, nada Um prazer É mais um jogo de palavra Na Rádio Renascença Pode seguir-nos no nosso site rr.pt E também no Youtube É um jogo de palavra Não, não é um jogo de palavra Obrigado.